Música Verãozinho já quase batendo na porta E a Karen, aqui ó, direto da matéria pura Trouxe a solução pra celulite, não é Karen? Exato, Karen, o pessoal acha que tem que tratar só quando chega o verão Não, a gente precisa dos três meses antes E querendo ou não, a gente tá chegando em setembro, né? Eu até acho que a gente tem que cuidar sempre Mas a Gaúcho não se cuida, tá? A Gaúcho é só na vez antes de ir pra praia E lógico, o pessoal que chega lá em dezembro dizendo Eu quero solucionar, a gente já não consegue Mas quem quiser já pensar nisso agora É a época ideal, por quê? Porque precisa desses três meses Ah, não consigo ver resultado em um mês? Consegue, mas é mais difícil Então precisa de três meses pra tu ver o resultado Pra ver o resultado bom, assim, real, né? E todo mundo me diz Ah, mas se celulite e gordura localizada não são a mesma coisa? Não, a celulite é aquela casca de laranja Que ela é ondulada, normalmente na nádega, nas coxas, na barriga Às vezes no braço Às vezes no braço E a gordura localizada é um susculote, é a coxa grossa que nem eu tenho Então são coisas que dá pra tratar mesmo Que é aquela gordura assim que insiste que mesmo que tu faça regime Que tu emagrece, faça tudo Ela acontece sempre no mesmo lugar Exatamente Tu perde tudo, menos ela Menos ela, tá sempre ali te mostrando Então a gente consegue ele tratar em conjunto? Consegue Tá Tá? Então o que que eu trouxe? Lembra que sempre eu digo que tem que tratar de dentro pra fora De fora pra dentro A gente usa os dois Então eu trouxe o Dimples Tá O Dimples são cápsulas Que a gente toma uma cápsula todos os dias de manhã Ela é uma super oxidesmutase Nada mais é do que um grande antioxidante Que faz uma recirculação ali do local Então ele consegue recircular e sai aquele efeito de casca de laranja Ele tem muitos estudos mostrando o real efetividade dele Mas que nem eu disse, precisa os três Mas no primeiro mês a gente nota que já tá melhorando No segundo ou no terceiro Ela quase desaparece Tá, daí o tratamento então de dentro pra fora De dentro pra fora Tá Daí depois a gente tem que tratar Tá De fora pra dentro Daí a gente trouxe o gel anticelulite Que ele já vem com o massageador Hum, que interessante Que justamente a gente aperta E passa só no local Passa massageando Todo local que quer tirar o celulite Todos os dias Todos os dias Eu digo depois do banho Ah sim, já vira uma rotina Porque daí já vira uma rotina Saiu do banho Aplica ele Perfeito Ah, interessa de dia Não, não tem problema Tá Eu sempre digo que desde que a gente passe Todos os dias Tá Né Então ele vem com esse massageador Ou ele vem na forma de bisnaga A bisnaga Eu trouxe o outro Eu não tenho condições Eu não tenho como ter uma massagista Se passar todos os dias Ele resolve Tem um efeito igual Claro Então tu consegue tratar toda a celulite Toda a gordura Então dá pra usar os três combinados Dá pra usar os três combinados Dá pra usar dois Tá O dímpios e o de celulite Ou dímpios E o creme Ah não Karen Eu sou contra tomar medicação Então usa os os cremes Não tem problema nenhum Perfeito Só com a medicação vioral funciona? Funciona Demora um pouquinho mais Mas funciona também Uma perguntinha Karen Essa medicação Qualquer pessoa pode tomar Ela não precisa De nenhuma recomendação médica? Não Bem pelo contrário Aqui ela está em 40 miligramas Que é o indicado pra celulite Mas ela é Às vezes por ser uma superoxidermosmutase Ela é usada de 10 miligramas pra memória Então tudo isso Então ela vai auxiliar em outras coisas Hoje eu trouxe o dímpios falando de dar celulite Então qualquer pessoa pode tomar Pode A gente não indica pra grávida Pra gestante Porque não tem estudo Tá E no caso Eu vou te fazer todas as perguntas O que eu acho que as pessoas gostariam de fazer No caso se a pessoa toma alguma medicação Seja pra pressão Qualquer remédio Não influencia Não influencia Não Não influencia Pode tomar o dímpio Sem problema nenhum Mas na dúvida Ela pode perguntar pra qualquer uma das meninas Da matéria pura Porque são todas farmacêuticas E elas tiram a sua dúvida E pode perguntar também Quem tem dúvida Olha eu tomo todas essas medicações Estou tomando no horário certo? Claro Estou tomando no horário associado A gente também explica tudo isso Sim Porque a gente não tem que ter vergonha de perguntar Não Obrigada a saber Eu acho E as vezes a gente vai pro médico E esse é o médico de vocês E as vezes a gente vai pro médico Fica com vergonha De dizer que foi no fulano E que o fulano deu aquela medicação E que foi no Beltrano E que daí as medicações estão se batendo E as vezes elas não funcionam Claro Colisões de horário Então isso tudo a gente Eu acho que é até Bom A pessoa falar Olha eu tomo isso e isso Qual é o horário que eu tenho que tomar aquele? Isso Pra ter um efeito Ter um resultado Não é aquela espera né Por isso que a gente tem os farmacêuticos no balcão No whatsapp No telefone Pra que a pessoa saia sem dúvida Eu sempre digo Não fiquem com dúvida Não se perguntem A gente resolve E é por isso que a gente é fã número um Da matéria pura Por essa disponibilidade Essa generosidade Em passar o conhecimento Em atender os seus clientes Assim De uma forma tão exemplar Como Eu vou dizer pra vocês Assim Eu já tive muitos clientes Aqui no programa Mas A matéria pura Nesse sentido É nota mil né É o que a gente sempre diz A gente gosta de cuidar das pessoas Se você mora longe da matéria pura Ou até mora em outra cidade Aqui no Rio Grande do Sul Pode entrar em contato com a matéria pura Que ela manda o produto até você E pode lhe orientar também Por whatsapp Ou por telefone A matéria pura Assim Tem que atender a todos Não é A todos E aqui nós temos Em Porto Alegre Uma loja da matéria pura Na Cristóvão Colombo Quase com a doutor Timóteo Pra quem quiser ir presencialmente E também Em Carlos Barbosa Que é onde a Karen dirige Não é Exatamente Pode nos encontrar Pode nos encontrar Nos chama pelo Instagram E a gente responde depois E a gente sempre tem a intenção De solucionar E eu adoro essa disponibilidade De vocês Porque eu sou uma pessoa Que eu não gosto Eu tomo o mínimo De remédios possível E eu tenho muito medo Dessa mistura de remédios Então eu sou daquelas Que perguntam Pode tomar junto? Não pode? Eu acho que é bom Mas a solução também De ir e de ar De dentro pra fora E de fora pra dentro Pra quem Pra todos os estilos de pessoas Pra quem quer fazer O tratamento completo Pra quem Ah não Prefiro só tomar Porque não vou passar Ou não Preciso não passar Então a gente tem A ideia de ajudar todo mundo Muito obrigada por hoje Obrigada Vamos acabar com a celulite A começar o verão Com tudo em cima